E fato é que o governo se desespera sempre que se fala em chamar o Rui Costa porque abertamente o MSD admite que invadiu a Embrapa numa negociação por cargos com o governo. E lembrar aqui ao deputado Kim Cataguiri, não há motivo e razão de se convocar o Rui Costa. Essa CPI virou a CPI do fim do mundo. Agora ficou claro que querem com o Rui Costa saber das nomeações do governo e tentar derrubar o ministro. Diria que até é um desperdício de dinheiro público e de uma parte do parlamento uma perda de tempo. Eu escuto gente com a cara de pau de dizer que essa CPI é um desperdício de dinheiro público quando a gente tem um presidente da república sem licitação comprando um sofá de 160 mil reais com controle remoto. Essa CPI está fazendo ações que são ilegais, por isso que restará frustrada perante o judiciário. O senhor considera as crescentes invasões de terra como uma ameaça à ordem constitucional dado a evidente ferir de morte o direito fundamental à propriedade previsto na Constituição? Eu não posso emitir uma opinião sobre isso. Senhor ministro, eu acho muito esquisito que vossa excelência não possa emitir uma opinião sobre isso porque é dever legal de um órgão que estava sob o seu guarda-chuva. Vossa excelência tem de ter uma opinião. Havendo número regimental, declaro aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a atuação do Grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do seu real propósito, assim como os seus financiadores. Senhor presidente, há um requerimento de convocação extra-pauta do ministro Rui Costa, ministro da Casa Civil. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, estabelece expressamente que a CPI necessita de fato determinado, além daquilo que consta no artigo 35 do Regimento, a Constituição também trata disso. O inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 58 afirma que é possível convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Esse requerimento de convocação do ministro Rui Costa foge completamente das atribuições do Ministério da Casa Civil. Portanto, não sendo o Ministério da Casa Civil, ministro Rui Costa, não tendo competência atinente ao objeto dessa comissão, que aliás não tem fato determinado, entendemos que não há razão para a convocação do ministro Rui Costa por essa comissão. Como orienta a União Brasil? Senhor presidente, primeiro vou deixar muito claro que há sim pertinência temática e há sim objeto, fato determinado, em relação à convocação do ministro Rui Costa, mesmo porque é pela Casa Civil que todas as nomeações políticas passam e o que a gente tem são indícios de crimes com invasores de terra invadindo a Embrapa para negociar abertamente cargos no governo, ou seja, utilizando chantagem contra o governo e o governo cedendo a esse instrumento de chantagem, o que também configura um crime cometido pelos próprios ministros do governo. Portanto, há sim completa pertinência temática. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que foi invocada é para investigado e o ministro vem aqui na condição de testemunha, portanto não se aplica e por isso a União orienta sim. Como orienta a Federação PSOL Rede? Eu quero começar saudando o MST, que ao contrário do que estavam agitando nas últimas semanas, de que essa CPI teria tido a grande vitória de fazer o movimento social paralisar as ocupações pelo país, ao contrário, fez duas ocupações na última semana, mostrando que CPI nenhuma vai colocar cabresto sobre o movimento social. E é por isso também que nós somos contra essa convocação absurda. A maioria... Nós não estamos aqui orientando não a colocação de pauta desse requerimento porque temos medo de vir com os nossos ministros aqui. É porque não tem lógica o ministro-chefe da Casa Civil vir falar nesta CPI que tem um objeto, que aliás nem é determinado, por isso a confusão, para falar aqui, como disse um deputado que me antecedeu, sobre nomeações do governo. Isso aqui virou a CPI do fim do mundo. Essa CPI que nasceu para criminalizar o movimento social vai restar frustrada por ação no judiciário. Como orienta governo? Diria que até um desperdício de dinheiro público e de uma parte do parlamento uma perda de tempo. Afinal de contas, estamos aprovando uma convocação sem qualquer sentido. Ministro-chefe da Casa Civil, não tem nada, nada, nada a ver com essa matéria, com o objeto dessa CPI. Por isso que não há justificativa alguma da presença dele a essa comissão. Por isso votamos não. Encerrada a votação, com 15 votos sim, 8 votos não. Aprovado o requerimento. Aprovada a inclusão, desculpa. Requerimento 275, requer que seja convocado o senhor Rui Costa dos Santos, desaltou Ricardo Salles para orientar contra, deputado Alencar. Sim, orientar contra. O ministro Rui Costa, assim como qualquer outro membro do governo que comparecer a essa CPI, não tem problema nenhum em falar, não tem nada a esconder. Mas nós não podemos brincar com uma CPI. E ao sair fazendo convocação sem qualquer justificativa razoável, a gente não fortalece a CPI. A gente justamente a enfraquece. Por isso não há sentido algum na convocação do ministro Rui Costa. Como orienta a União Brasil? Senhor presidente, a presidente do PT disse aqui que essa investigação vai ser frustrada pelo judiciário e eu já afirmo que, bom, já tivemos habeas corpus por parte do próprio G. Dias, em que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a pertinência e a adequação dele ser convocado na condição de testemunha aqui a essa CPI, só podendo ficar em silêncio em matérias que o podem incriminar. Inclusive a ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, reconheceu também a pertinência do requerimento de convocação de minha autoria do José Rainha, que vai ser obrigado a comparecer a essa comissão e a prestar o seu depoimento. Ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal já está mostrando da legitimidade dos atos desta comissão parlamentar de inquérito. E fato é que o governo se desespera sempre que se fala em chamar o Rui Costa, porque abertamente o MSD admite que invadiu a Embrapa numa negociação por cargos com o governo. E o ministério responsável por fazer o filtro técnico, ideológico, para as indicações dos cargos do governo é a Casa Civil, é do ministro Rui Costa, que eles estão tão desesperados assim para ele não comparecer, porque sabem que o ministro está tão desgastado que qualquer deslize ele cai. Obrigado, presidente. O União Orienta 5. O problema é que está errada essa convocação. Essa CPI está fazendo ações que são ilegais. Por isso que restará frustrada perante o judiciário. E lembrar aqui ao deputado Kim Cataguiri, que o mesmo STF que concedeu o HC, o habeas corpus ao general Gedias, concedeu também ao Mauro Cid, na CPMI do golpe. Por isso que eu disse, as ilegalidades não passarão, não há motivo e razão de se convocar o Rui Costa. Essa CPI virou a CPI do fim do mundo. Agora ficou claro que querem com o Rui Costa saber das nomeações do governo e tentar derrubar o ministro. Nada a ver com o assunto que essa CPI foi instalada. Está encerrada a votação, com 14 votos sim, 10 votos não. Está aprovado. Requerimento de inclusão de matérias da pauta, requer no sistema do artigo 52, para o quinto regimento interno, a inclusão do requerimento número 335, na ordem do dia do presente reunião. Para encaminhar contrário, deputada Glaise. Esse requerimento está convocando aqui quatro pessoas, militantes, ex-militantes do MST. Então eu queria saber qual a razão de convocar aqui quatro ex-militantes ou participantes do MST. É para fazer o que fizeram na primeira audiência pública, que veio um casal aqui, vocês induziram eles a mentira, é isso que vocês querem fazer de novo? É vergonhoso. Por isso a gente encaminha contra esse requerimento, porque não tem o objeto necessário. Como orienta União Brasil? Senhor presidente, trata-se da convocação, do convite de pessoas que foram, da convocação de pessoas que foram do MST e que parece que o governo, mais uma vez, tem medo de escutar os depoimentos daqueles que estiveram lá dentro, daqueles que sofreram ameaça, que sofreram extorsão, que sofreram agressão, daqueles que viram a existência, inclusive, do que nós escutamos aqui dentro dessa CPI, da existência até de estados paralelos, em que há um território que a polícia não pode entrar e ainda, né, eu escuto gente com a cara de pau de dizer que essa CPI é um desperdício de dinheiro público quando a gente tem um presidente da República sem licitação comprando um sofá de 160 mil reais com controle remoto, só para dizer que as condições não estavam habitáveis no Palácio da Alvorada caso ele não adquirisse sem licitação esse tipo de imóvel de luxo e o verdadeiro desperdício de dinheiro público, querem dizer eles, está aqui nessa CPI. Portanto, nós orientamos, sim, vamos escutar, sim, as pessoas que foram vítimas desse movimento, que sofreram qualquer tipo de crime, de ameaça, de extorsão, de agressão, enfim, como nós já escutamos nessa CPI, quanto mais robustecemos o relatório, melhor. Encerrada a votação, com 15 votos sim, 10 votos não, está aprovado o requerimento. Daremos início, neste momento, à tomada de depoimento da testemunha ao senhor general Marco Edson Gonçalves Dias, comunico que a testemunha fará o seu depoimento sobre o respaldo jurídico do habeas corpus número 230624, relatado pelo ministro André Mendonça, que assim decidiu, acolhendo o pedido subsidiário, concedo a ordem de habeas corpus para assegurar ao paciente, primeiro, o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação sem estado a responder perguntas cujas respostas possam incriminá-lo, mantida a obrigatoriedade de comparecimento à CPI na condição de testemunha. Número 2, o direito à assistência por advogado durante o ato, podendo com ele se comunicar, observadas as normas regimentais e a condução dos trabalhos da comissão. E tem 3, o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. Com a palavra, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, senhor ministro, como tenho apenas 5 minutos, eu vou ser muito rápido, direto e objetivo. Primeiro, senhor ministro, vossa excelência disse aqui nessa reunião que nós deveríamos questionar o ministro Paulo Teixeira. Eu queria perguntar do porquê ele é a pessoa adequada a ser questionada e se vossa excelência sugere que nós convoquemos para questioná-lo aqui nessa CPI. O deputado Kim Kataguiri, obrigado pela sua pergunta. O senhor tem vários ministros envolvidos nessa temática. Se o senhor quiser questionar o ministro da reforma agrária, aí é onde você questionar, como o senhor está me questionando, como pode questionar o ministro da Casa Civil especificamente. É uma das pessoas que dominam, domino muito mais que eu esse assunto. Aí é decisão, decisão da própria comissão. Obrigado. Perfeito. Durante o seu mandato como ministro, quais foram as principais ações tomadas para combater a invasão de terra? O deputado, o senhor veja o seguinte, o gabinete de segurança institucional é o grande arcabouço de proteção do Estado brasileiro. Ele tem quatro secretarias, quatro secretarias extremamente importantes. Secretaria de Defesa Nacional, você tem Secretaria de Segurança da Informação e Cibernética, Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial, e a Secretaria de Assuntos de Sistemas. É o grande arcabouço de proteção do Estado brasileiro. E não chegou a mim, e a ABIN é uma, um órgão pendurado na realidade, na estrutura do Ministério. Não chegou a mim nenhuma informação que propiciasse esta pergunta do senhor. Obrigado. Então, primeiro, ressaltar mais uma vez, houve 27 invasões no período em que a ABIN estava sob o Ministério de Vossa Excelência, e Vossa Excelência afirmou que só teve notícia de uma invasão, o que, na minha avaliação, parece absolutamente absurdo. Você, no gabinete de segurança institucional, quando nós temos, na Lei nº 9.883, de 1999, a atribuição da ABIN de planejar e executar a proteção de conhecimentos sensíveis relativos à segurança do Estado e da sociedade. Então, quero questionar a Vossa Excelência, que já disse que não recebeu nenhum relatório pelo SISBIN, não recebeu nenhum relatório oficialmente por um canal oficial. Queria questionar se recebeu ou se teve conhecimento de alguma discussão sobre invasão de terras no governo de maneira informal, e também perguntar o que fez a ABIN para cumprir o determinado ABIN, quando estava sob a gestão do Ministério de Vossa Excelência, para cumprir o determinado citado no dispositivo legal. Não recebi nada. Segundo a Lei nº 9.883, também de 1999, a ABIN também tem a função de avaliar as ameaças internas e externas à ordem constitucional. O senhor considera as crescentes invasões de terra como uma ameaça à ordem constitucional, dado a evidente ferir de morte o direito fundamental à propriedade previsto na Constituição? O deputado é um assunto extremamente complexo, tem que ser estudado, e realmente eu não posso emitir uma opinião sobre isso. Senhor ministro, eu acho muito esquisito que Vossa Excelência não possa emitir uma opinião sobre isso, porque é dever legal de um órgão que estava sob seu guarda-chuva. Então, evidentemente, Vossa Excelência tem de ter uma opinião se isso trata de uma ameaça à ordem constitucional por ferir direito e garantia fundamental, ou se não se trata de uma ameaça à ordem constitucional por não ferir direito ou garantia fundamental. Por que isso é importante? Porque se a opinião de Vossa Excelência é de que fere direito e garantia fundamental, Vossa Excelência deveria, junto à ABIN, ter agido. Se Vossa Excelência entende que não, então o entendimento é de que Vossa Excelência não deveria ter agido. Daí a importância da opinião de Vossa Excelência se isso fere ou não fere a ordem constitucional, como prevê a legislação da ABIN. Mais uma vez, então, eu dou a oportunidade para a Vossa Excelência manifestar. Deputado, o meu juízo de valores agora não é relevante, e eu só posso me manifestar quando eu recebo a informação de algum órgão subordinado a mim ou não. Obrigado. Sr. Ministro, já foi levantado aqui, inclusive pelo relator, parâmetros adotados para definir o que é, o que não é uma ação terrorista, incluindo violência física, psicológica, ameaça de violência, violência contra pessoas, propriedades públicas, como o caso da Embrapa, propriedade privada, como é o caso da Suzano, visando alcançar alvos indiretos, sensibilizando o público em geral e pressionando o governo, como as próprias lideranças do MST dizem que estão pressionando o governo na invasão da Embrapa para obter cargos dentro do governo, não sou eu que estou dizendo, são as lideranças do MST que dizem em entrevista, ou seja, o cometimento de um crime para a obtenção de um cargo público sequer é tratado às escondidas, eles tratam publicamente, eles admitem publicamente que invadem terras públicas, que invadem fazendas produtivas para tentar obter cargo no governo e geração de medo ou de terror, e considerando todos esses parâmetros que já foram elencados. E a atribuição do Ministério que Vossa Excelência comandou, o senhor identifica atos de terrorismo na história recente do país em relação a invasões de terra? Ô deputado, o ato de terrorismo não é objeto dessa investigação. Perdão, senhor ministro, mas todos os crimes correlados à invasão de terra, inclusive se a invasão de terra tem como finalidade causar o terror, é objeto de investigação dessa CPI, sim. Então, o senhor ministro tem sim o dever e a obrigação de responder a esse questionamento. Não, ele está na condição, nesse caso, estou questionando como testemunha, não estou incriminando ele, não estou imputando nenhuma conduta criminosa. Deputado, o enquadramento legal é do Ministério Público e da Polícia. O objeto de investigação da CPI é de competência desta CPI, do requerimento que instaurou esta CPI. E por isso eu estou afirmando à Vossa Excelência que o objeto de investigação da CPI é a invasão de terra, inclusive se a invasão de terra tem como finalidade atividade terrorista. Portanto, estamos sim no escopo de investigação desta CPI, porque a CPI fala nos crimes conexos. Isso está no requerimento que criou a CPI, basta a Vossa Excelência ler. Então, mais uma vez, eu dou a oportunidade para a Vossa... Quem faz a tipificação não é o Gabinete de Segurança Nacional. O senhor tem outros órgãos que fazem a tipicação, se é um crime enquadrado em terrorismo ou não, deputado. Obrigado, deputado. Eu não estou pedindo em nenhum momento... Dez segundos, deputado. Dez segundos? Tá bom. Então, eu não estou pedindo em nenhum momento para a Vossa Excelência enquadrar, tipificar ou não tipificar qualquer coisa, porque isso é função mesmo do Parlamento, do Ministério Público e etc. O que eu estou dizendo é que, se a ação terrorista, e se o Ministério considera que a ação terrorista, é dever do Gabinete de Segurança Institucional combater a ação terrorista. Portanto, se houve na sua avaliação, deveria ter sido combatido, não foi combatido, por qual razão? Se não houve, então Vossa Excelência não entende que ameaça, extorsão, invasão de terra para obter cargo público é considerado terrorismo. Eu não recebi nenhum relatório que me desse possibilidade de fazer esse estudo. Obrigado, deputado. Tá bom. Então, Vossa Excelência não sabia de nada. Perfeito. Gonçalves Dias, o Gabinete de Segurança Institucional de Lula, utilizou a mesma estratégia que o Lula utilizou no Mensalão e no Petrolão, dizer que ele não sabia de nada, que eram os órgãos abaixo dele que tinham a competência para saber, que ele, como chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que à sua época estava com o comando da ABIN, ele não tinha a obrigação de ter conhecimento dos relatórios da ABIN em relação à invasão de terra, o que demonstra uma grande cara de pau. E, além disso, o fato dele declarar que não houve nenhuma reunião, não houve nenhuma tratativa, não houve nenhuma estratégia para combater, para enfrentar a invasão de terra no governo Lula, estampa a omissão, a negligência criminosa do governo Lula em relação às invasões de terra. E, mais do que isso, nesta mesma reunião em que a gente expôs o governo Lula por meio do ministro G. Dias, também aprovamos a convocação de um dos ministros mais importantes do governo, e foi o que eu tinha dito, foi o meu último discurso antes do recesso na CPI. Eu tinha dito que os governistas tinham conseguido segurar a convocação do Rui Costa, mas que eles não iriam conseguir depois do recesso, e não conseguiram. No primeiro dia de trabalho do recesso, convocamos um dos ministros mais importantes do governo, que é o ministro Rui Costa, que vai ter que explicar essa relação promíscua, vai ter que explicar esse toma lá da cá com o MST, que o MST invade uma propriedade para negociar cargo no governo, e o governo concede esse cargo. Além disso, vamos apreciar também a convocação do ministro Paulo Teixeira, que já contratou no seu próprio ministério uma coordenadora do MST, e vai ser questionada em relação a isso. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.